E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. É fácil falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô, tô me vendo, fazendo o rio com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima. Sem a vontade do vídeo, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe essa morte. Tá ligado? Luta que eu mostro que você é um otário. Tá ligado? Luta que eu mostro que você é um salafário. Dizem de falar do trofo dos outros, é só você se fudeu. Só que todo mundo acacopõe as ideias, quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar uma casa para mãe, é sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no campo, eu mostro que agora eu mato de ilusão. Ele deu uma casa para mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela juntou na sua cara. Viva o time 3, 2, 1, viva! Minha mano jogou na minha cara, então entenda aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso, sempre falam os filhos me vendo no amor Seu sacanidade, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, você já perdeu, você trompou com o seu carrasco Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne vou fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer, porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver, até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Corrindo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço, o rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo, abraço de facada na cota Cê tá ligado, cê se fudeu, manda pro cê, cê já perdeu Hoje os frutos dos meus anos, a vila morreu E aí, cara Muito da hora, mas pro meu eu peço só atenção Muito bom, nós vivemos esse momento que é de emoção A comoção, mas no momento nós temos que saber que as ideias com cara aí é outra Como você mesmo disse no verso Você mano, nunca trampou na boca Mas tá tranquilo, o estilo é livre Esse freestyle não é mais do que quer Só que eu tô aqui pra ensinar a eles e sem nem aprender Seja com tempo qualquer Pega o seu mic, pega a visão Que nós segue tempo e tranquilo Mano, essa é a visão, vou te mostrar como se faz improviso Esse que é o livro aditro Você nem parece quem tá aqui de dentro Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante é ela narrar a história Que vem a hack de dentro O Mano Brown escreveu um diário Pergunta pra ele se ele foi detente Mas esse cara é te preparado Você tá ligado, se é louco e louco Você falou que é um paralelo Vou te ser vida caramelada de sangue Você tá ligado, é vacilão Você não passa de um cuzão É o cachorro caramelo É o fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado com a licença que é poética Porque senão você passa a visão meio cética Tô ligado que pra toda sua rima Isso aí é voz de uma estética Só que falar o que você não vive Faz eles acharem que o crime é vivência pernética Agora você fala na pista Você tá ligado, vai estar na pista Se você quiser ouvir sobre o crime Liga a TV, ouve o jornalista Se você não entende qualquer da minha rima Você tá ligado, vai estar na pista Vai estar narrando o crime dentro da favela Mostrando o nosso ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente, eu sei Só que ele nunca observar o mundo Como eu já observei Porque da hora, parceiro Você não é o coiote Nele, você é a fuga E vai sabendo que desse jeito Você não salva a vida Você pode mais de uma Mas é coiote, meu truta Tipo pirata das farras Você tá ligado, já deita no chão Melhor botar sua mão para o alto Você falou que você é um caramelo Só que você não vem ocupar por reto Você é cachorrinho e nós é coiote Mas sobrevive na salva de concreto Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos, rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor fatality Aqui desse vídeo, rapaziada Eu tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo, rapaziada Tamo junto de verdade Obrigada a todos Pelo apoio e pelo caramelo Então, bora lá Continuar com o vídeo Eu não mando rima repetida Mas isso com a vida Por isso que agora você vai me escutar Até porque eu mando o doente A chama batida Por isso eu vi todo verso Que eu mando, eu vou criar Só que tem uma diferença entre nós Porque quando você rima Você é escroto Eu não vou até mandar uma rima repetida Mas não passo minha vida Pra lutar tanto da dos outros Na região da hipocrisia Encontre suas palavras Porque a derrota é fria Então agora você fica quieta Porque você sabe que você vai encontrar cama vazia Quando eu chegar em casa Porque sua cova onde é raça E não adianta mais nem cava Tá vendo, foi falar que no nada Mexa repetido E caca, caca, caca Queijo na sua barraca Vamos lá, queijo na sua barraca Oh, 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 oh Oh, 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 oh A galera me deu agora a palavra Minha rima é uma garba Por isso que agora Mano, você arraba Em um lapin style É que você falou que eu Era decorada Mas que a queijada É a maior prova de freestyle Mas é que a vida Mano, por isso que É só eu não fazer sete anos Calma aí que eu me cujo Mas antes fosse conhecido A chaga é grota Ah! Eu entendi, já vi seu potencial Só caguejar que manda freestyle E é por isso que você só caguejou aqui no final Demorou três fases pra tentar mandar rima boa Não tem problema, então cria outra Mas se caguejar, vai ter mandado o versador Você não tem, eu crio outra Só que você sabe que nessa batida eu vou na pé Que você se cumpra, é se cumpra Eu tô aqui todo dia, então eu fico quando a rima eu quiser Só que no final, você sabe que agora Você sabe que você apoia no caminho Eu tô orgulhosa porque eu cheguei na final Indiferente de você, eu não fui fazer pouquinho Na hora, o jogo é jogado pra quem sabe jogar Enquanto eu faço a minha, ele fala da minha vida Quando eu entro, eu tô na linha, tô na sua pra julgar Viva, vem lá, fala do perreco Não faz atacar, não fique descreta Se você quiser, manda outro verso Se cedem, eu crio, porque eu tenho a mente aberta Eu peguei na mente aberta, tudo bem, eu mando Só que você sabe que esse daqui que vai ser o teu tormento Eu peguei na minha frente pra julgar Então a minha frente será puro julgamento E esse daqui que vai ser o magrel Você é a puta pra julgar, mas você não tem dignidade Mas assim, ela morreu Ela agora mostrou que não aguentou no X1 Parejal não lançou um álbum Então pra verso bola, ela não tem nenhum Ainda tem carro esperando Daqui a pouco eu lanço o meu álbum Você vai ter outra porque eu tô tendo agora Porque eu crio, pai, eu não trago O que? Que se eu diminuiu no seu vocabulário Eu tava citando a sua caminhada Você veio a citar dos meus adversários Você falou sobre o Alê Depois você falou sobre o Torrente Eu não citei nenhum dos seus rival Essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente Então fica suave Batalha é um contra um E se você não tiver aguentando meu mano Pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado sobre a live Eu sou Jackson's Five Você falou sobre o Instagram Tá pronto pro like Eu tô pronto pro fight Você tá pronto pro fight, mãe Hoje você nunca pronto Eu sei que pra mim ser É cutão, então Agora não, mano, good boy Porque eu vi tudo que você falou Mas sabe por que sua rima Que não sobressai É, o JT faz a rima muito foda Que incomoda, então respeita o pai A rima sai Ela volta como um escolta Como uma revolta na minha mente Sei que vou tentar na minha frente Eu falei do seu adversário Mano, eu falei do oponente Eu falei do foda decolente Tá ligado, mano? Eu falei sim Eu faço assim Porque se você falasse sobre o seu rival Eu passaria o rote tendo só ao falando de mim Não entendi Você é o arrombado Tinha falado que eu não era o seu rival E citou os manos do meu estado Não entendi Por isso abalei sua confiança Hoje eu vou arrancar sua cabeça Não vai se escorar só do DJ do França Eu rimo a capela Já tenho uma cota Então isso não importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entende errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avaliado Eu não entendo Porque eu entendo Mas você tá ligado Não é maluco Eu trago a remoto É por isso que eu sou cristalheiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi o cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima E pus entonação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento Não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo Ele se declarou Acompanhou tanto a batida Do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo né fi Sabe que é o fato aqui Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá Só pi 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 O beat vai Você se comprometeu Perdoa Porque agora mano Você sabe que eu vou me agradecer É por isso que eu não falo só sobre Meu freestyle e o seu Você disse que a gente era os melhores Melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da vingança Você ouvir buscar o prêmio de MVP que era meu Você quer o prêmio de MVP aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar o rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço Patente alto, pica de grosso Você quer o prêmio de MVP vai ter que arrancar essa porra do meu pesco Caralho O O O O O O B O O O O O O O O O Cher Eu não vou levar sua cabeça na final, você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio, nós dois foi em pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu, e você pipocou na final Não, você vai saber por quê, mas eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final, se eu dei o pau foi do seu parceiro Em respostas, tá ligado, não aplaudi Como que eu não fui me vipe único na noite que não perdeu um round Eu acho engraçado o JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro Mas hoje tá tomando um pau pra mim Então agora, você tá ligado Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois o mesmo feito Mas sabe por que, mano, que aqui Eu explando, eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que tá fudido Sabe por que tá perdido O único MC na história que foi para dois final seguido Dois final seguido, você tenta Mentira, porque pra duas também foram 90 Hoje você se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço e no meu dedo Dois anel Obrigado a todos de coração Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos Aqui no canal Rimasulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias Lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da batalha da aldeia Da batalha do coliseu Do canal do Dinos De várias edições De várias rodas culturais Aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rimasulo HD aqui Rimasulo HD Rimasulo HD Rimasulo HD